A Prefeitura de Jardim está construindo o futuro com responsabilidade social. O asfalto da Rua Maceió, que era um sonho dos moradores, hoje torna-se realidade. Estivemos acompanhando a última etapa de conclusão do asfalto. Falta pouco para toda a Rua Maceió e adjacentes estar pronta. É a administração municipal levando qualidade de vida para a sua gente. Prefeitura de Jardim, construindo o futuro.